A gente tem uma demanda aqui que não poderia deixar de perguntar, que é um problema também com relação ao rotecato que eu estive lá esses dias à noite, pronto-socorro municipal. É um problema sério, ao meu ver, que parece-me que por mais que a Confeita tente mudar o sistema lá dentro, não se tem um avanço de população cinta realmente. Tem alguma coisa sendo feita para resolver o problema do pronto-socorro municipal? Tem sim, nós temos um conjunto de medidas, eu também estive lá à noite e vi a preocupação dos funcionários, da população e de todo mundo que está ali. O pronto-socorro é um lugar já naturalmente estressante, porque ninguém vai lá porque gosta, porque quer passear, a pessoa vai lá porque tem dor, está procurando uma ajuda, está procurando assistência médica. Então já é um lugar onde as pessoas vão com dor, já ninguém vai lá feliz, então nós temos que receber bem. O trabalho que está sendo feito é de buscar sempre medidas que possam melhorar e diminuir o tempo de atendimento. Por exemplo, a construção de um laboratório dentro do PS. Hoje, uma pessoa que vai lá e o médico pede um exame de urina, um exame de sangue, esse exame ele vai para Rubião. Para ir para Rubião e voltar, às vezes demora uma hora e meia, duas horas e a população fica esperando, porque o médico tem que terminar o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico dessa pessoa, ele tem que ter o exame em mão. Então ele espera o exame e a pessoa fica esperando. Enquanto não vai o exame para a Unesp e não volta, o paciente fica esperando. Isso às vezes dá uma hora e meia, duas horas. Essa é uma discussão que eu tive com o doutor Claudio, com o doutor Emílio, da gente ter um laboratório dentro do PS. Então os exames solicitados são feitos ali e ali já são devolvidos. Na nossa expectativa, a hora que esse laboratório que está terminando ficar pronto, a gente vai ganhar em torno de uma hora e meia, duas horas no tempo de atendimento. Então já vai diminuir consideravelmente o tempo que as pessoas levam hoje para serem atendidas lá. Entre outras medidas, que é a contratação de mais profissionais, que é treinamento, uma sala, por exemplo, de comando, para a gente ver como é que está, humanizar o atendimento, colocar mais pessoas lá. Tem uma área, por exemplo, eu acredito, a Prefeitura tem uma área na esquina do pronto-socorro, que pode ser uma sala de espera para quem já recebeu o primeiro socorro, o primeiro atendimento e está esperando o seu exame. Então a gente separa esse público, o público de quem chegou e de quem já foi atendido, já não está mais correndo risco de vida, mas está aguardando o exame. Então tudo isso são medidas que estão sendo providenciadas para a gente melhorar o atendimento e diminuir o tempo de espera.